Porque nós somos o Skate Mafia do Brasil, sabe o que eu quero dizer? Fala, Chorão. Manda um recado aí pro site... Isso não é o White Scout, isso é o Whisk, sabe o que eu quero dizer? Manda um recado aí pro site Garota FM. É você, é você! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Você é bacana, essa menina é bacana. Manda um recado pro site Garota FM. Garota FM? Garotas, hein? Boa! Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas nunca brincam a sóis? Obrigado, meninas. Vocês estão por tudo. Não é à toa que vocês mandam.